É hora de matéria pura aqui no Feminíssima, e semana passada a gente falou em creatina. Isso, e rendeu, Carmen, um monte de dúvidas, um monte de cliente ligando, querendo saber da creatina. Sim, foram muitos benefícios que a gente falou, né, Carmen? Foram, vários. Entre eles, lembra que eu falei pra mulher menopausada, com depressão, e o pessoal me disse, ah, mas eu sou homem, por que eu tenho que tomar também? E, que nem eu falei na semana passada, a creatina é um boom, um boom de coisas boas, muito bom, legal, de energia, né? Ela refaz toda a parte cerebral também. Mas, por que que eles estão dando, não só pra quem vai pra academia, né? Porque a creatina, ela ajuda na sarcopenia. O que que é sarcopenia? A sarcopenia é aquela perda de musculatura que vai tendo conforme a idade vai avançando. Ah, todo mundo tem? Sim, a grande maioria tem. Não tem aquele atleta que sai da coleta, alguém que se exercita muito. Então, a creatina ajuda a voltar essa musculatura. Ela fica mais firme, ela tem uma volta melhor, sem tanta dor, com melhor funcionalidade. Além do que, né, Carmen? Tem dado pra pessoas que são mais acamadas. Claro. Porque essas pessoas não fazem tanto exercício. Sim. E precisam retirar essa musculatura. Mas, aí, mesmo a camada ajuda a recuperar. Ajuda a recuperar. E o pessoal gostou da história do seu. Tá bom, né? É uma balinha, é fácil de tomar. A gente só não pode esquecer, Carmen, que tem que tomar bastante água. Tá. Pra ela entrar na musculatura, tem que ter água. Pra ela se desenvolver, eu sempre digo, água pra mim é essencial. E tu come uma por dia? Uma a duas por dia. Tá. E daí, quanto de água, mais ou menos? O ideal, Carmen, todo mundo seria tomar dois litros de água. Que a gente não toma. Mas, no mínimo, um litro dia. Que a gente cuide. Que daí é fácil, não é? Que daí é tranquilo. Se pensar bem, um litro dia são quatro copos. Sem dúvida. Então, é bem tranquilo, né? Pega uma garrafinha de um litro e vai tomando tranquilo. Vai picando, vai picando, deixa perto de onde senta normalmente, né? E a creatina também ajuda na parte de Alzheimer. Ela refaz toda essa parte neurológica. Então, ela ajuda. Ela é preventiva também pra esse tipo de... É preventiva. Aham. Lógico, quem já tem um Alzheimer avançado. Claro. Não vai ser a creatina que vai ajudar. Mas quem quer prevenir ou quem tá começando a sentir. Ah, meu pai começou a ter alguma coisa. Dá pra ajudar pra também começar a tomar. Ah, então, ela funciona pra adolescente que quer musculatura na academia. Pra pessoa que faz exercício, pra ter o boom. Pra quem quer estudar e quer um boom energético, sem memória. Sem nenhuma... Tem que cuidar o paciente renal. É a única contraindicação é paciente com problema renal, né? E ela se apresenta, então, em forma de balas. Mas tem outras apresentações. Isso, tem um pó também, que daí dá pra... Cheio, um pózinho, que dá pra diluir no iogurte, no suco, na água mesmo, né? Perfeito. Então, várias coisas. Tem alguma dúvida? Não, né? Porque a Karin explica tudo direitinho. E a gente ama essa equipe da Matéria Pura. Pela sua responsabilidade na hora de trabalhar com seus clientes. Clientes, não é? Eu não sou paciente, não. São clientes na hora de conversar e explicar tudo. Na Matéria Pura, a gente não sai com dúvidas. Você pode falar com a Matéria Pura através do telefone, do WhatsApp, ou então ir em uma das lojas. Uma em Carlos Barbosa. Outra aqui em Porto Alegre. Na Cristóvão Colombo. Quase esquina com a Doutor Timóteo. Mas não pode ir até a Matéria Pura. Mora longe ou mora noutra cidade, a Matéria Pura vai até você.